Continuando a coleção da lista de exercícios que contempla o assunto de velocidade média, aqui tem mais um exercício para que nós possamos pensar e resolver. Diz assim, 360 metros por minuto, equivale a, e aqui tem as alternativas, 10 metros por segundo, 3 metros por segundo, 5 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo. Esse valor que ele te deu aqui, representa a velocidade média. Nós estamos estudando essa aula de aula, que a velocidade média nada mais é do que o ΔS sobre o ΔT. E o valor que ele te deu, representa que você anda 360 metros em 1 minuto. Isso é a velocidade média, é o espaço pelo tempo. Porém, ele não quer que você encontre o valor dessa velocidade, que está te dando ali, que é 360 metros em 1 minuto. Ele não quer que você encontre esse valor, ou deixe esse valor, em metros por minuto. Ele quer que você dê essa resposta de velocidade média que ele te deu, em metros por segundo. Como que você pode resolver isso? Aqui, as respostas já estão em metros, então nós não precisamos transformar o 360 metros, porque já está na unidade que eu quero. Então, eu não preciso transformar, porque já está em metros, e é o que eu quero. Porém, o tempo marcado aqui, está marcado em segundos. E o que o texto te fornecer é em 1 minuto. 1 minuto. Porém, você sabe que 1 minuto tem quantos segundos? 60. Logo, o que iremos fazer? Dividir. 360 dividido por 60. Se você dividir direto, qual é a calculadora? Não importa. 360 dividido por 60, o seu resultado é 6. 6 o quê? Em cima eu tenho metros, embaixo eu tenho segundos. Então, 360 metros por minuto é a mesma coisa que 6 metros por segundo. Qual é a resposta que nós vamos marcar? Ó, pronto. Espero que você tenha entendido, que você utilize esse exercício para estudar e fixar o conteúdo que foi passado na sala de aula. Tchau.